Música Aqui a gente tem o projeto 3D da cenografia, com as paramétricas que elas representam tanto a parte interna do piano como a topografia da cidade. A gente tem a Pedra da Gávea, o Morro dos Irmãos, essa parte interna do piano que a gente quis representar. Com essas paramétricas que também representam as zonas das sonoras. Aqui na parte da frente a gente tem a saia do palco em paramétricas, com compensada de 20 milímetros, com espaçamento de 3 centímetros. Aqui o mezanino é todo feito em estrutura metálica e a estrutura metálica é recoberta por essas paramétricas. Então a gente consegue que base essa luz, dessas peças que representam essa parte interna do piano, que eu já falei. Aqui a gente tem o ciclorama com os complementos de ciclorama cinza, que foi um pedido de iluminação, para a gente não ter tanto estouro de luz e para a projeção também. Esse mezanino é dividido em seis partes, que funcionam como carros alegóricos para serem guardados na coxia, que além de tudo a gente tem que montar e desmontar. A gente tem escadas de acesso aqui na parte externa, acessos internos aqui que ficam recobertos. Se a gente olhar aqui de cima, a gente consegue ver as varas do teatro e tem códigos de cor, porque essas varas, cada uma, é forte em uma altura diferente. Isso é um grande desafio, né? Se a gente olhar aqui, tem as escadas de acesso. Elas são bem apertadinhas aqui, na projeção paralela. A gente vê que está tudo com um tardinho para conseguir que caiba um piano de cauda. Aqui você vê as bambulinas, as pernas, as varas de luz, outra bambulina paramétrica. Aqui você vê as entradas. Aqui você vê as estrelas. Nunca tinha um violão Esse amor e uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a face O corcovado redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até O apagar da velha chama E eu que era triste Descredito desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Com você perto de mim O que é felicidade, meu amor O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? Meu amor Meu amor Eu amo Eu amo Eu amo É pau É pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É mula, seu anzol É perova do campo É o nó da madeira É o caim da candeira É o matita perera É madeira de vento É o mistério profundo E aqui, ó Dentro Deixa eu olhar Essa é a entrada Ó, a estrutura metálica Aqui por trás da paramétrica É o fim da candeira É o chão É a máscara E aqui A escada de acesso Aí tem uma escada Centrada por baixo da escada Que tem um outro degrauzinho aqui E aqui é por trás do cenário, ó Aqui a gente consegue ver bem A estrutura metálica Uma escada de acesso curva E esse é por trás Com ciclorama aqui É apertadinho Mas tá camendo Aqui, ó A gente consegue ver as bambulinas As paramétricas, né E a GTC Com ciclorama Com a ribalta Lá Que ele usou um difusor maravilhoso Aí aqui uns detalhes Do LED no piso Aqui a gente botou também Um LED por baixo Pra iluminar os músculos, né São as águas de março Fechando o verão Minha promessa de vida No teu coração É uma cobra, é um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pedra É o infarto É o caminho É o resto É o resto O resto O resto Sozinho É o espaço É uma parte É o meu horizonte E a fé São as águas E o nosso Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Palco É o resto É o resto O resto O resto Águia Vida Música